A gente percebe assim, né, que o desafio das grandes corporações hoje é a cultura. Ah, sim, né? Porque por décadas as corporações, elas foram orientadas ao produto. Então, se você pega uma montadora, por exemplo, por décadas ela estava focada em desenvolver o melhor carro possível para o cliente. E aí, de uns tempos para cá, vem o cliente e fala assim, olha, só o carro não é suficiente. Eu quero o carro mais a experiência. Hoje, 89% dos brasileiros consideram a experiência antes de decidir. É o mais importante. É a experiência, a mensagem da marca, eu falo. É isso que diferencia, né? Você sabe que... Mas aí eu queria te perguntar o seguinte, como é que você trabalha a cultura na sua empresa que está em amplo crescimento? Muito, muito, assim. Atualmente, nós nos tornamos um ecossistema de negócios. Perfeito. Muito interessante isso. Então, eu tenho lá empresa de atendimento clínicas, franquias, filiados, educação online e presencial, produtos B2B e B2C. A gente tem gráfica, tem hoje... Faz parte... Nossa, até babei. Tentando... Aí, hoje, a gente tem um grupo médico também que integrou o grupo. Vários colabs. Então, isso é muito legal. Então, a gente hoje é um ecossistema. Então, como é que eu fiz e faço? Tudo nasceu do coração do meu coração aqui, né? Foi a fonte, a fundadora. A inspiração, né? Então, como é que eu fazia para aquilo lá continuar com tantos líderes, com tantos setores, com tantos galhos da árvore que eu falo que o fundador é o tronco ali que nasceu e os galhos são os líderes, colaboradores e floresce no cliente. E como é que eu faço para nutrir isso e que não apodreça no meio do caminho? Então, eu faço eventos para lembrar os colaboradores da cultura da empresa. Então, presencial, que eu reúno todos e aí, nesse dia, eu fecho a empresa. Legal. E já é cultura. Então, duas vezes por ano, a gente reúne todo o grupo e aí, com palestras, né? Eu trabalho muito, desde sempre, o autoconhecimento dos colaboradores, para eles entenderem que uma frustração na vida pessoal deles não é culpa do trabalho. Então, eu já curo um pouco dessas feridas que a gente tem, algumas crenças com a empresa, né? O colaborador sempre se coloca como vítima. Então, eu já mudo esse mindset, essa mentalidade deles nesses eventos de cultura. Perfeito. Daí, eu tenho uma entrada para o colaborador, eu tenho na minha cabeça que ele entra no meu foguete, no meu sonho. E a partir daí, eu sou responsável pela integração dele. Então, eu tenho ali kit de entrada de boas-vindas, eu tenho cartinha, eu tenho um álbum, eu dou um pijama. Você cuida da jornada desse colaborador. É, plano de carreira, ele ganha um pijama. Então, lá a gente trabalha de pijama, os alunos vestem pijama. Então, assim, já tem essa coisa do pijama. Então, eu trago eles para o meu universo lúdico, né? É, mágico, que tem muito lúdico no meu universo. Então, eu trago ele para dentro. E aí, eu faço questão de reforçar a missão, o valor, o que a marca faz. A gente leva esse colaborador em todos os setores para apresentar ele. Ele tem que se integrar ali. E aí, eu relembro cultura. Então, eu faço treinamento com liderança sempre, né? Com a alta liderança, para entender, checar, distribuir. Porque a liderança é a que desce. É a minha tradutora. Eu falo que é quem traduz o que eu falo para a ponta, que é importante. Eu não consigo hoje lidar na ponta. Eu não consigo com todo mundo como eu fazia. Mas, eu tenho líderes que levam a mensagem de forma honesta, sem interesse pessoal. É um fio condutor aí, para chegar lá na ponta, né? Mas, nem por isso, eu deixo, por exemplo, de ir nas clínicas e falar com a copeira. De falar com o manobrista. E aí, eu faço perguntas estratégicas, para saber se o processo está funcionando. E aí, eu sempre vou captando, chego no gestor, eu falo... Você faz o cliente oculto ou não? Muito! Inclusive, eu indico o cliente oculto... Não fisicamente, né? Porque não teria como, mas... Não, mas eu faço. Eu faço e eu contratei uma empresa... Ah, que faz o cliente oculto. É, eu não contratei como pessoa jurídica. Eu contratei como pessoa física, que eu acho que é melhor. Então, aleatoriamente, elas vão... E porque eu tenho várias... Tem as empresas. Então, ela fala com cursos, ela fala com produtos, ela fala com cliente, ela vai nas clínicas. Então, eu acho que, assim, toda empresa... Toda, toda. Se eu pudesse dar o conselho mais importante, eu faria. Contrate cliente oculto. Porque a gente não tem como saber o que acontece se a gente não se colocar como cliente. E tem empresas que fazem isso pra você. Nós fazemos no Instituto. Então, olha... Não, isso é sensacional. Nós temos uma metodologia do esforço do cliente. Certo. Então, a gente tem um score. A gente entra num estabelecimento. E a gente vai medindo toda a experiência e o grau de esforço que o cliente tá tendo. No final, a gente tem um score. Qual é a nota desse processo aqui em termos de esforço? Porque quanto maior o esforço do cliente, menor é a chance dele voltar a comprar. Exato. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E você fala, não quero ter trabalho. Eu não volto mais nesse lugar, né? Exatamente. E vocês fazem isso? A gente faz isso. Olha que bacana. Nós vamos nas lojas, a gente vai nos estabelecimentos. E aí, se precisar, redesenha a jornada. E aí, isso são fontes de dados. Então, a gente coleta dados do cliente oculto. A gente faz entrevistas com os clientes. Então, nós vamos lá, às vezes, até na casa do cliente, fazer entrevista com ele. Porque tem que ser fora do ambiente da empresa. Pra não contaminar a resposta. Porque ele fala assim, não, eu tô aqui dentro, é melhor dar uma boa resposta, né? Exatamente. Então, a gente tira o cliente desse ambiente e fazemos vários formatos de pesquisa com ele. Então, pesquisa quali, quanti, entrevista, cliente oculto. E a gente traz todas essas informações, condensa essas informações. E a partir delas, a gente tem um cheiro. Então, aqui é pra onde a gente tem que atacar. Aqui é uma dor. A fila é um problema, né? Você sabe que teve um cliente nosso, que é uma rede de varejo, de moda feminina. E aí, nessa de redesenhar a jornada do cliente, uma das ideias que surgiu foi, vamos criar um provador instagramável. Porque a gente cria um comitê dentro da empresa, uma squad de trabalho colaborativo. A gente não cria nada sozinho. A gente chama pessoas de várias áreas pra construir junto. E aí, o pessoal falou, vamos criar um provador instagramável. Que a pessoa entra lá e faz, vai ficar maravilhoso e tal. E vamos colocar nas 300 lojas. Legal. Bacana. Mas, gente, antes disso, vamos perguntar pras clientes se elas gostariam de ter um provador instagramável. Se faria diferença na experiência pra elas. E aí, nós fomos fazer isso. E a gente teve uma grande surpresa. Porque elas falaram assim, provador instagramável? Não, nessa loja eu não esperaria um provador instagramável. Eu esperaria que a fila do caixa fosse rápida. Puts. Então, veja só, né? Às vezes a gente também sai criando coisas que não vai fazer sentido nenhum pro cliente. Exatamente. Isso é importantíssimo. A gente fez também um trabalho de indicação. É porque a gente, às vezes, acha que é o que a gente gostaria de ter. E não é assim. Tem que ouvir o cliente. Daí, a gente foi fazer um programa de indicação. Que funciona muito pro meu trabalho. Que é beleza, procedimento. Perfeito. Daí, a gente dava gloss. Um gloss da marca que é queridinho. Depois, a gente fez uma pesquisa. Né? De... Não, não. Minto. Desculpa. A gente começou a dar outro procedimento pra ela. Caso ela indicasse. Aham. Enfim. Aí, a gente fez uma pesquisa. Aí, sim. Olha, pergunta mágica. O que você gostaria? Né? Aí, a gente entendeu também, pra nossa surpresa, que elas queriam um produto da marca. Ela não queria outro procedimento. Não. Ela queria um produto. E pra nós é muito bom. A gente tem lá estoque de gloss. Porque vende muito, então a gente sempre tem. E faz a cliente lembrar. Ela tá com as amigas, pega o gloss e passa. A marca tá ali. Então, as pessoas, às vezes, negligenciam também os pontos de contato. Que a sua marca pode ter depois. É uma onda. Imagina uma gota no oceano. Ela abre várias. Uma onda gigante. Vai reverberando, né? Muito. Por exemplo. Uma coisa que é muito legal e que gera muitos posts. É. Na hora que a cliente vai embora, ela entra no carro. Ela tem uma água. Toda personalizada com as florzinhas da marca. Aí, tem uma frase lá. Tipo, a sua beleza é nossa inspiração. Aí, eu coloco um cheirinho. O nosso cheirinho. A identidade olfativa num sachê toda personalizada também. Ah, não tem como ela não amar. Não tem. Não tem como. E daí, ela aposta. Mas aí, o que acontece? Esse cheirinho fica no carro. Aí, a amiga dela entra. Ai, nossa, que cheiro gostoso. Aí, vê lá o pacotinho com a marca. Com todo o branding ali. Então, eu crio. Eu fico pensando. Como é que eu faço pra criar mais ponto de contato?